infelizmente a liga que a gente faz parte hoje tem se contentado com o pouco com qualquer migalha e quem tenta cobrar mais acaba sendo chato da situação que é o nosso mestre Zé e aí faz questão de ser chato mais uma vez, quadrilheiros cobrem dos seus presidentes posicionamento, em janeiro tem eleição em janeiro tem eleição, só vai mudar não é acabar com a liga é tirar quem está acabando com a liga para melhorar a tua opinião a liga ela hoje está como a política em si enquanto for só as aposas que sentam nas cadeiras as coisas não vão mudar a gente tem que trazer pessoas com ideias novas pessoas que lutem realmente pelo movimento para você ter uma ideia tem um dos um dos diretores da liga já vem ele entrou no meio cultural através de quadrilha junina ano passado ele organizou um outro um outro fogueiro da gente que foi o coco de roda e no coco de roda também houve problemas por causa do resultado ganha o que com esse resultado favorecendo fulano se ganhou quem é que ganha tem muita coisa porque não rola dinheiro não rola nada é o que a gente os caras lá não é doido vai que a galera está investindo mas vamos pô esse ano aconteceu forró e folia então você viaja para Pernambuco se você ganha o sanduíche pão com salário se você ganha na Globo Nordeste é 12 mil reais 12 mil e fosse mil reais não dá nem para fazer a roupa da galera não dá cada roupa daquela mil conto foi tão absurdo entre mil e trezentos reais quantos componentes tem na quadrilha esse ano nós estávamos com 80 pessoas dançando 80 vezes mil conto 80 mil reais para ganhar 12 conto inclusive falaram que nem bombeiro civil tinha para atender os quadrilhos sim teve um nosso camarinhão arrelenta ainda tem um detalhe que assim anos anteriores aí eu volto a falar o que é uma gestão com responsabilidade aí já falou aqui que o Zé Cláudio foi o fundador no período dele todas as etapas a quadrilha ganhava um valor dois mil reais eu acho que não recordo agora todas as etapas geralmente são três circuitos então você ganha ali seis mil reais só nas etapas só nos amistosos é só nos amistosos ganhava-se o concurso tinha uma premiação em valor outra coisa você chegava tinha ônibus para as quadrilhas esse ano todos os concursos que tivemos nem ônibus transporte não foi dado para as quadrilhas a nossa quadrilha precisa de dois ônibus e um caminhão por conta da produção alegoria então todos esses custos saíram dos bolsos da quadrilha e aí não é uma coisa que aconteceu só com a Lato Santão eu falo em geral o que me incomoda é saber que diretores de quadrilha aceitaram essa condição porque as pessoas esquecem quem faz a festa somos nós então nós era para bater o pé não desse jeito a gente não aceita se você bater sem o pé isso no todo todas as quadrilhas assim olha nós não vamos nos apresentar deixa o povo sem apresentação exatamente isso e sem contar que tiraram até duas etapas para o interior ou seja a gente teve que as quadrilhas finalistas tiveram que se deslocar duas vezes para Arapiraca então aí quatro ônibus e dois caminhões tivemos que nos deslocar para Marechal Deodoro que foi mais uma etapa então mais dois ônibus e um caminhão e sem ter nenhum retorno desse custo que foi mais uma etapa